Em 1994, entrou em vigor o E-Grants em Portugal e, no fundo, um mecanismo financeiro do espaço económico europeu que criou mais uma ligação entre a União Europeia e os 13 Estados EFTA, Noruega, Islândia e Liechtenstein, com dois grandes objetivos. Por um lado, reduzir as disparidades económicas e sociais entre países no espaço europeu e também o de reforçar as relações bilaterais. Quando nós aliamos o que é a economia, o desenvolvimento da economia com a proteção e a conservação do oceano, também estamos a conseguir a confiança no consumidor e na sociedade. É um programa que tem muita atenção àquilo que se faz, às práticas, está sempre a ser monitorizado, está sempre a ser discutido positivamente. Um programa como o E-Grants é um programa transformador. E a cultura é sempre algo que liga às comunidades. Conhecer a realidade dos outros, conhecer as soluções que têm para os mesmos problemas, só traz vantagens. Ainda que não venham a ser a nossa solução de futuro, ajudam-nos a entender como ultrapassar os mesmos problemas. Os E-Grants têm permitido à Fundação três coisas muito importantes que estão claramente declinadas no próprio objetivo dos E-Grants. Primeiro, robustecer o setor das organizações não governamentais em Portugal. Por outro lado, o programa tem permitido ativar a cidadania ativa. E, finalmente, há um terceiro objetivo, que é, no fundo, a mobilização dos mais vulneráveis, que é garantir que ninguém fique para trás nesta corrida. É interessante perceber como países tão diferentes encontram forma, de uma forma útil e que traz mais valia, de desenvolver este programa e de trazer mais sustentabilidade, igualdade e justiça aos nossos países e às nossas sociedades. Então, nossos valores comuns europeus estão no coração disso. É por isso que nós conseguimos trabalharmos tão bem, porque nós sonhamos sobre as mesmas coisas. Nós queremos as mesmas coisas para as nossas sociedades. Nós queremos ser inclusivos, nós queremos deixar ninguém atrás. Nós queremos garantir que nós estamos fortes e enfrentamos o clima. Nós queremos cuidar do nosso ambiente. Nós queremos que a natureza seja protegida e beijada, para que nós possamos todos gostarmos juntos. Nós queremos que a natureza seja protegida e beijada, para que nós possamos fazer isso.